Gisele sai de loja em loja em busca de emprego. Ela veio do interior do Rio de Janeiro há cinco meses e acredita nas contratações de final de ano para voltar ao mercado de trabalho. Eu estou procurando em auxiliar de escritório e sou costureira também e eu já trabalhei em final de ano em lojas. Nesta loja de calçados no centro de Campo Grande, a seleção de funcionários temporários começou hoje. Lucas foi um dos convocados para a entrevista com o gerente. Ele está de olho em uma das quatro vagas que estão sendo oferecidas e se diz preparado para esta oportunidade. Eu sou bastante comunicativo, falo outra língua, falo inglês, fiquei quatro meses nos Estados Unidos, em um evento que eu estava e acabei aprendendo inglês lá. Isso conta um pouco no currículo. E a disputa está acirrada. O gerente da loja recebe cerca de 20 currículos por dia. Ele fala o que espera dos novos funcionários que começam a trabalhar na segunda quinzena de novembro. Treinar a gente treina. A gente precisa de pessoas que tenham vontade. O restante é conosco. No ano passado, a estimativa foi de duas mil contratações temporárias aqui na capital. Mas a previsão do Sindicato dos Empregados do Comércio para este ano não é muito animadora. Esse ano, devido a crise que se assola o país, quem sabe nós possamos chegar a esse número. Mas eu acredito que, sem ser pessimista, eu acredito que pode ser menor. Para o gestor da escola de varejo, apesar da redução no número de vagas em relação ao ano passado, dezenas de empresas precisam de reforço de mão de obra nesta época do ano. As vagas vão desde estoquista, que não exige tanta experiência, a promotor de vendas e analistas. Acima de tudo, é necessário que a pessoa entregue resultados para que o lojista possa também se estimular a reter esse colaborador.